A Toyota apresentou a linha 2022 do SUV SW4, trazendo como novidade a versão Diamond. Confira! A Toyota do Brasil apresentou a linha 2022 do SUV grande, líder em seu segmento, o SW4. O principal destaque na atualização do ano modelo está na chegada da versão Diamond, no topo da gama, que traz mudanças importantes em design e nível de equipamentos, tornando o portfólio SW4 ainda mais exclusivo. Lançada pela primeira vez como versão especial em 2018, a Diamond se destacou por oferecer exclusividade ao portfólio, só por um toque refinado aos já tradicionais atributos de robustez e conforto. O retorno da Diamond oferece como um dos diferenciais da linha, acabamento com pintura bicolor, novas rodas e sistema ótico, grade, para-choques e luzes em LED. Em relação ao nível de equipamentos, a versão SW4 Diamond agrega carregador de celular sem fio, ar-condicionado de duas zonas automático e digital, além de abertura de porta-malas com sensor de movimentação dos pés, kik sensor. O novo desenho frontal do SW4 Diamond transmite esportividade, dinamismo e exclusividade, com mudanças na linha dos sistemas de luzes, da grade frontal e para-choques. Destaca-se ainda sua moldura dianteira com novos faróis FLED e sistema Follow-me Home, com regulagem automática de altura. A lateral é ressaltada pelas rodas de liga leve de design exclusivo e pneus 18 polegadas, além de retrovisores externos em preto, que trazem função desembaçadora. Na parte traseira, luzes em LED criam uma aparência imponente, com difusor também de contornos exclusivos. No porta-malas, a Toyota incluiu sistema elétrico de abertura e fechamento com sensor kik sensor, que é acionado por movimento dos pés na parte inferior do veículo. Em termos de segurança ativa, o novo SW4 Diamond está equipado com Toyota Safety Sense TSS, sistema que atua por meio de um radar de ondas milimétricas, combinado com uma câmera monocular, que pode detectar uma variedade de perigos e alertar o motorista para evitar ou mitigar acidentes. O Toyota Safety Sense do novo SW4 Diamond é composto pelo sistema de pré-colisão frontal, sistema de aviso de mudança de faixa e controle adaptativo de cruzeiro. O sistema de pré-colisão incorpora as novas funções de detecção de pedestres e ciclistas. O Toyota SW4 possui sete airbags em todas as suas ações, frontal, lateral, cortina e joelho, para o motorista. Somam-se aos sistemas de segurança do modelo os controles de estabilidade, de tração, de tração ativo, de oscilação de reboque e mais, assistência de descida e de partidas, ABS com freio eletrônico, distribuição de força e assistência à frenagem de emergência. Todas as versões têm cintos de segurança de três pontos para todos os bancos, com pré-tensionador e limitador de força para o condutor e passageiro dianteiro. O novo SW4 Diamond também incorpora alerta de ponto cego, alerta de tráfego cruzado traseiro e uma trava de segurança do estepe como padrão. Os modelos da linha 2022 do SW4 seguem equipados com motor diesel que obteve, como a Hilux, o aumento de 15% de potência do propulsor, 2.8 litros, 16 válvulas e passou a gerar 204 cavalos de potência. Além disso, o torque cresceu 11%, gerando agora 50,9 kgfm a 2.800 rpm.